E aí, galera que tá aí de bobeira, está começando mais um de bobeira, trazendo hoje pra vocês Nova Troop, com som de Fushiguru Toji, exato, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, chama geral pra colar com nós, ah sim, primeiro link na descrição pra você ouvir minhas músicas e... Seja membro, pra apoiar a causa, aí tem pix na tela, na descrição pra vocês apoiar também se quiser, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então tá bom então, é isso rapaziada, vamos nessa, tela na tela e suco de seriguela, salsicha minha cadela, dança da manivela, pedaço de flanela e o micro-ondas, ah caraca, tamo junto, Vamos nessa então, trazer aqui pra vocês, Bala no Alvo, Nova Troop, Fushiguru Toji de Jujutsu Kaisen, vamos nessa aqui. Inclusive o que eu achei de falar, tá, o Toji, o Toji é um dos personagens favoritos do Jujutsu, que ele é muito pica. Pena que o Silas, se deu mal, Silas, a vaca de Silas, Silas Cal. Olha aí, meio arrepiado, não é? Mano, essa parte... Mano, essa parte... Caraca, foi esse indetectável, foi muito foda. O cavalo? Bala no Alvo? O cavalo do Woody? Caraca, foi esse indetectável. Caraca. Caraca, foi esse indetectável. Essa estética tá muito maneiro. Essa estética tá de roxo, vermelho e laranja. Aí a galera, Aizawa, Pal, Surfeit, Small, que tá cantando, Capotino, LRO, Gojo. A galera da produção, né? Maneiro, 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 maneiro. Pô, maneiro. Pra mim tanto faz. Gira, toma, gira, gira, gira. Bola no ovo, hoje cê tá no... Tá na beira. Gostou de uma recompensa pro seu fim. Vai ficar ruim. Porque agora eu não sou mais zenith. Eu não sou zenith. Muita calma, gueto, é só o meu trabalho. A menina tá morta e você não é meu adversário. Então entenda, cê perde pra quem chama de escória. Gueto ficará vivo só pra poder contar minha história. Então vou ter que matar de novo ou não. Não importa quantas vezes cê use a reversão. Eu vou resolver na mão. Olha que feiticeiro frouxo. Satoru Gojo teve que usar o roxo. É, cê igual a do roxo, não, vai? Vai, cê igual a do roxo, não, vai? Gira, toma, gira, gira, gira. Bola no ovo, hoje cê tá na mira. Tá na mira. Giro na conta, então me traz mais. Então me traz mais. Bola na faca pra mim, ah. Pra mim tanto faz. Gira, toma, gira, gira, gira. Bola no ovo, hoje cê tá na mira. Bum. Ei, Matis na... Querido Matis na legenda. Maneiro, maneiro, maneiro. Mano, gostei, cara. Ficou bem na cara do Toji. Porque eu acho que dá pra fazer. Não necessariamente precisa ter um som mega pesado. Mega... Tá ligado? Ele tem essa parada meio despojadona, meio pá. Porque fugiu dos padrões aí da família Zenin e tudo mais. Isso realmente deixa a gente... A gente não, né? A pessoa que cria a música mais aberta, com todo respeito, a criar músicas diferentes. Então, mano, realmente é algo, pô, absurdamente maneiro, absurdamente legal. Gostei pra caramba. Por mais que não tenhamos mais o Rafão no Hova Troop, eu acho que tá perdendo qualidade nenhuma. Então, cara, parabéns, Small. Pô, ficou realmente muito foda, parabéns mesmo, de verdade. Vamos trazer aqui, ó, nossa ficha técnica. Edição 3D MIG, Capotino, Aizawa, Fall, L-R-O, Yuki, Surfeit. Inclusive, né? Os nominhos deles estavam na lista arriscada pelo nosso querido Toji. Realmente foi uma sacada muito maneira, achei do caralho. Parabéns mesmo por essas ideias. Acho realmente essas referências muito maneiras dentro do próprio... O rap se referenciar... A música se referenciar, no caso, né? A direção visual foi do Surfeit. Ilustração por sketch. Thumb do zerado. Instrumental feito pelo Kelvin. Mixagem e masterização pelo HMZ. Legendas no querido Mano Matis. E letra por Small Troop. Voz Small Troop também, rapaziada. Então é isso, caras. Pô, acho incrível. E não perda também de vocês verem isso nas plataformas digitais, tá ligado? Acho importante também. A gente que faz música, sempre se ajudar, sempre divulgar, sempre fazer as paradas. E se você assistiu aqui, vai nas plataformas digitais também. Ah, Dibs, pô, prefiro baixar e colocar no celular. Pô, tudo bem, mano. Mas de vez em quando dá uma moral lá pro cara. Porque, tipo assim, é uma música que te faz bem, é uma música que você gosta, é uma música que você curte. E ele teve, com certeza, um pátia de um trampo pra fazer. Então, acho que é o mínimo que o nosso menino Small merece esse respeito aí. Então, máximo respeito aí pro som. Bala no alvo. Vocês lembraram, né? Do cavalo do Woody do Toy Story. Bala no alvo, nova trope. O Shigeru Toji, de Jujutsu Kaisen. Certo? Então, é isso, manos. Se você gostasse, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Chama geral pra colar com nós, querido. Segue nas redes sociais. Tudo arroba Dibs, oficial. Ah, sim. Outra coisa. Interessante. Link na descrição pras minhas músicas. Vai lá ouvir se quiser. E seja membro pra você poder ajudar, apoiar a causa. E também tem conteúdos exclusivos para membros aí, volta e meia. E também tem a chave Pix na descrição pra você que quiser, de alguma forma, apoiar aqui a causa e os canais do Tio Dibs. Beleza? Tamo junto, então. Muito obrigado, meus queridos. Vocês são demais. Um beijo no coração. Tamo juntão. E eu fui!